À procura de razões para sorrir e de olho no primeiro lugar, os Dragões jogaram a partida da quinta jornada em atraso da Liga Portuguesa frente ao Carvalhos. Quem esperava, goleada pela certa, certamente que ficou agarrado ao jogo. É que os gaiense estudaram bem a lição e no início brilharam os guarda-redes. Nelson Felipe foi chamado a intervir poucas vezes, mas aqui salvou de forma fantástica o Porto de sofrer o primeiro da noite. Mário Mata, na baliza contrária, ia também resistindo às investidas portistas, mas a quatro minutos do intervalo, Hélder Nunes contornou todo o muro defensivo do Carvalhos e no buraco da agulha desfez o Nulo. Na reposição de bola, o empate do Hockey Club dos Carvalhos. Armando Quintanilha, Internacional Chileno entrou em campo e marcou a bola de empate para a equipa que jogou de azul e branco, o Dragão Caixa. Numa bola parada, os Dragões desfizeram a igualdade apenas a um minuto do intervalo. Falhou Reinaldo, falhou Vitor Hugo. Rafa, com tranquilidade, levou os Dragões a vencer pela margem mínima para o descanso. Muito por culpa de Mário Mata, o resultado era equilibrado, mas deixou de o ser no segundo tempo. A eficácia portista evidenciou-se logo ao quarto minuto. Assistência de Caio e o 3-1 a ser assinado por Jorge Silva. Nelson Filipe continuava a ser uma fortaleza nas redes dos Dragões, a dar a cara por uma equipa que chegaria ao 4-1 com uma bomba ao ângulo de Pedro Moreira. A 10 minutos do final do encontro, golaço do Camisola 7. Não ficaria por aqui o resultado e os grandes golos. Hélder Nunes recuperou a bola e fez um golo com um detalhe genial ao levantar a bola do solo e a finalizar para o 5-1. Hélder esteve também na origem do sexto golo num contra-ataque que Rafa não concluiu da melhor forma. Vitor Hugo chegou na emenda e, sem deixar cair, estabeleceu o resultado final. O Porto não deixou cair também a chance de recuperar o primeiro lugar, em igualdade com o Benfica, mas com melhor diferença de golos. No próximo sábado, o Porto volta a jogar em casa, frente ao último classificado a Sanjuanense.